Ótimo! Os meus meninos já mais vi o episódio do Fifa Ramon de Carreira. Só tenho que gravar o episódio. Mas o problema é que eu não sei parar de gravar. Mas quando parar de gravar, cá eu vou ouvir de novo. Agora já sei. Então, eu vou fazer um resumo rápido do episódio. Agora vou acabar o episódio 3. Então, antes de mais, Matos, só quero vos dizer que eu vou jogar todos os episódios 5 jogos. Não vou jogar 5, tipo assim. Por exemplo, agora o próximo episódio que eu vou gravar. Eu vou jogar, eu não vou jogar os 5. Só vou jogar 3 e simulo 2. Simulo os 2 mais fáceis. E jogo os 3 mais... Eu não jogo os 3. Jogo os 3 mais fáceis. Mais difícil. E vou sair de todos os jogos, de todos os episódios. Não é assim. Tá bem? Neste episódio. Agora vou sair no resumo. Neste episódio eu fiz assim. Joguei com os chaves. Joguei contra o Zia. Simulo meio contra o Marítimo. Simulo meio contra o Boa Vista. Contra o Chaves. Ganhamos um 0 com um final de Pizzi. Um gol épico. Depois ganhámos o Zia também um 0. O gol foi Pizzi. Depois simulo meio contra o Boa Vista. Ganhámos. Também ganhámos contra o Boa Vista. Todas as ditas. Joguei. Perdemos um 0. Odeio os turcos. 2. E já. É isso. Minha motinha. Então. Gosto agora no episódio 3. Eu já sei. Se eu gostar de contar. Muito fixe. Tchau. Tchau. Tchau.